é bem a todos mamutada, é bem a todos que trabalham na terra, no mar e no ar, os mamutinhos, vai pra dega, as mamutas, a mãe dega, os mamutinhos, as mamutinhas, chama, na calangue, a petra, a mura, a cara de pau casa aqui tem meio chá logo, mamutada é bem, hoje são vinte, mamutada, três e trinta e três vamos ver se dá pra defender a lambaca nos covos, a terra lá do sul já adora o Renan já botou a catraia pra baixo, foi buscar a linha pra não molhar os pais de baixo quando ele assiste, vamos tentar a lambaca nos covos, mamutada é bem, já tem grade feito ali pronta, tem cinco grade pronta pra gente panar levando devagarzinho, caqueando, levando mais covos vamos com o pé em Deus, esperança renovada, pescador vive de esperança, a esperança é a última que morre, a do mamuto nunca morre, mamutada e aquele salve da madrugada, mamutada, carlos chama na calanga, tocantins, é bem é a areia, mamutada, da ilha que a Donha já passava mais férias é branquinha, a praia tá limpinha, mamutada terra lá do sul, já adora, brandão se amostrando vamos ver lá fora, se o vento já caiu lá fora a gente tá cada vez, mamutada, que a gente vai andando mais pro sul e subindo vamos saindo mais cedo porque vai ter dia, dia ou, não sei daqui uns dias ou mais que é três, quatro, cinco horas de viagem, mamutada ou até mais, depende do tempo é, já estamos carregando a estrada, mamutada chama na calanga tá aqui fogo nele, Pedro Gustavo é, vem a ilha que a Donha já passava mais férias, tá ficando pra cá, mamutada terra lá do sul todo não, já agora se amostrando Isadora é a filha de Braz Volta Redonda, Rio de Janeiro gente deve tá seguindo o frio, mamutada mas hoje tá uma madrugada agradável passou mais chuva, mamutada esse dia a chuva é boia na ilha vou cacucar, mamutada, vou cacucar quase dezessete, quanto mais dezessete reformou um pacodinho de boa o apara chuva já tá armado, mamutada já estamos atravessando o da Recife, mamutada daqui a pouco vai dar do lado de fora é ralado, é ralado começou a chover, Chico Olinda é logo cedo chuva no lombo do volúndio vai, agora tem uma aparação aqui logo cedo, mamutada só se for muito vento, vamos demorar o volúndio ele mesmo já tá intocado por ali, mamutada é tá aí cedo, tá aí cedo 4h27, mamutada, a barra do verá vem quebrando, mamutada e já chupou, chupou, mamutada agora fernambucana, já chupou, já filiando já estamos aqui fora, mamutada agora chupou, mamutada vai aqui pro norte, tá marrendo o buraco de pé do mar a partida da italiana, já ligado em Pariabra e vai logo cedo, mamutada 4h39, mamutada, a barra do verá quebrou, mamutada e o mata o rio, mamutada liso, liso sem vento sem vento, sem vento nenhum, olha pra aí quando não, se amostando mas daqui a pouco cai vento daqui a pouco o bonezinho vai estar assim que eu morando, viando com o bacinho todo o banheiro vai aqui pro sul, já tá trancado, mamutada a barra do verá quebrou, mamutada a barra do verá quebrou, mamutada o mata o rio, Isador olha pra aí, mamutada quando não, se amostrando daqui a pouco o bonezinho vai estar é uma piscina, mamutada mas daqui a pouco cai vento 5h21, mamutada, lá vem ele e o bonezinho vem pro Japão assim que a barra do Tiago o batista do Baiano já mudou uma pestana por ali, mamutada vem embora, bonezinho que tá ao longo do mundo o dito não, já mostrando, mamutada a saída de ventana, mamutada é, vem é, o João vai na força, né o dito não, o bonezinho vem parando os arreios por ali, mamutada vai matar o rio, mamutada já faltam 4km e meio, mamutada paradão e o bonezinho mudando as caras por ali anda, hein acender, roda acender, escender, acender a cação de roda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, Renan Vagou a montada Segurou a montada Vai começar o trabalho A dama montada Deu os quatro Saramu, montada Invel de noiva Três piões de tubarão Foi mais fraco, mas dá de bom tamanho Cada maré é uma história Cada pescaria é uma história, montada Vamos arredar ele mais Procurar o peixe Espeço passado foi melhor, montada Vai dar de boa também que não botamos nenhum Um véu de noiva e um saramu, montada E três piolhos Vamos cuidar Dá para outra canga aqui, montada Para a gente subir Primeira canga, montada Dois rariocó, um saramu, a gente Um véu de noiva, mas dá de bom tamanho Vamos subir com essa canga, montada Vamos subir lá para fora Ah, tem pé de patroleiro É que anda devagarzinho, montada Vamos largar essa canga, montada Essa é da bandeira, vai de fora Vamos subir lá para fora Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?